Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a resenha completa da 34ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos da 35ª rodada do Brasileirão da Série B. Futebol masculino, Brasileirão da Série B. A 35ª rodada começou ontem, segunda-feira à noite, na capital goiana, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. O Goiás deu um passo importante para o acesso e venceu o vice-lanterna Sampaio Correia com o Meia Giovani. Próximos jogos do Brasileirão da Série B. A 35ª rodada termina hoje com a Super Terça-feira, 6 de novembro, com as outras partidas. Às 7h15 da noite, horário de verão, tem três jogos. Na cidade gaúcha de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, em duelo de campanhas opostas, o 15º colocado Brasil de Pelotas enfrentará o 5º colocado Vila Nova. Na capital goiana, no Estádio Antônio Ascioli, em duelo direto pela 4ª vaga do acesso à Série A, é tudo ou nada para o 7º colocado Atlético Goianiense, que enfrentará o 4º colocado Havaí. E na cidade paranaense de Londrina, no Estádio do Café, em duelo de campanhas opostas, só a vitória interessa ao 6º colocado Londrina, que enfrenta o 14º colocado Criciúma. Mais tarde, às 8h30 da noite, com duas partidas. Atenção, Ponte Pretano, em Campinas, no Estádio Moisés do Carelli, em duelo de campanhas opostas, a 8ª colocada Ponte Preta recebe o desesperado Boa Esporte. E atenção, torcedor do Bentão, em Sorocaba, no Estádio Walter Ribeiro Nozic, em duelo para escapar de vez do risco de rebaixamento, o 13º colocado São Bento enfrentará o 10º colocado Coritiba. Já às 9h30 da noite, as últimas quatro partidas. Atenção, Bulgrino. Em Florianópolis, no Estádio Orlando Scarpelli, em duelo para cumprir tabela, o 11º colocado Frigueirense recebe o 9º colocado Guarani de Campinas. Atenção, torcedor do Rubrão, na capital paraense, no Estádio da Curuzu, o desesperado 18º colocado Paysandu enfrenta o rei dos empates e 12º colocado Oeste de Barueri. Na capital cearense, na Arena do Castelão, depois do acesso à elite do futebol brasileiro, o líder Fortaleza pode garantir matematicamente o título da Série B em caso de vitória diante do 3º colocado CSA de Alagoas. E na capital alagoana, no Estádio do Rei Pelé, em duelo direto pela permanência na Série B, o 16º colocado CRB enfrenta o 17º colocado Juventude. Classificação do Brasileirão da Série B A classificação geral da Série B, o líder é o Fortaleza já garantido na Série A com 64 pontos, disputam aí as últimas 3 vagas para a elite, o 2º colocado é o Goiás 57, junto do CSA também 57 pontos, fechando aí o G4 em quarto lugar, o Havaí com 56. Quinto é o Vila Nova com 52, sexto Londrina e o Atlético Goianiense com 51, oitavo é o Ponte Preta de Campinas com 50, em nono o Guarani com 49, essas equipes ainda com chances matemáticas de subir a Série A. Décimo lugar está o Coritiba já sem chances com 46, décimo primeiro lugar é o Figueirense com 45, décimo segundo é o Oeste com 44, décimo terceiro é o São Bento com 43, décimo quarto é o Criciúma com 42, décimo quinto é o Brasil de Pelotas com 40, décimo sexto é o CRB com 38, na zona de rebaixamento décimo sétimo é o Juventude 35, décimo oitavo é o Paíssono 34, décimo nono é o Sampaio Corrêa 32, em último o Boa Esporte com 29 pontos. Resultados do Brasileirão da Série B Vamos começar a nossa resenha completa da 34ª rodada pelos times paulistas. O Ponte Pretano continua rindo à toa. E chora, torcedor do Bentão. Clássico paulista na Série B é assim mesmo, enquanto uns riem, outros choram. Na última sexta-feira à tarde em Campinas, no estádio Moisés do Carelli, no Majestoso, a Ponte Preta, que ainda sonha com acesso à Série A, chegou ao quinto jogo invicto e venceu em casa por 2x1 o São Bento de Sorocaba. A Macaca saiu na frente aos 23 minutos da primeira etapa, em cobrança de escanteio. Danilo Barcelos levantou a bola na área, o zagueiro Renan Fosseca cabeceou sozinho para o gol. O São Bento empatou aos 40 minutos da etapa inicial, também em cobrança de escanteio. Rony levantou a bola na área, o zagueiro Everton Páscoa, ex-Guarani, cabeceou sozinho para balançar as sedes. E a Ponte Preta confirmou a reação na competição e garantiu mais uma vitória aos 11 minutos da segunda etapa, em cobrança de pênalti do lateral-direito Danilo Barcelos, para a alegria dos pontipretanos e a tristeza dos torcedores do Bentão, que acompanham o A e Amigos Esportes. Resultados do Brasileirão da Série B O bulgrino voltou e está rindo à toa. Em Curitiba, no Paraná, no estádio do Couto Pereira, mesmo fora de casa, o Guarani foi cirúrgico e venceu por 2 a 0 o Curitiba. O bulgrino saiu na frente em contra-ataque mortal, aos 30 minutos da primeira etapa. O atacante Poveda abriu para Denner, pela direita, e devolveu a bola na medida para Poveda de novo estufar as sedes. E o Guarani garantiu a reabilitação na Série B com o golaço do meia Jefferson Nen, que avançou em velocidade e tocou com categoria na saída do goleiro, para a alegria dos bulgrinos que acompanham o A e Amigos Esportes. Resultados do Brasileirão da Série B E em Barueri, na Arena Barueri, a bola sofreu em campo e o rei dos empates oeste não saiu do 0 a 0 com o Figueirense. Resultados do Brasileirão da Série B E a partir de agora, vamos ver os outros resultados da 34ª rodada. Em Criciúma, no estádio Eliberto Usse, empate em 2 a 2 entre Criciúma, que marcou com Zé Carlos e Sandro, e Goiás, que marcou duas vezes com Lucão. Em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Giacone, o Brasil de Pelotas venceu clássico a Uxu fora de casa contra o rebaixamento ou Juventude, com gol do atacante Léo Bahia. Em Goiânia, no estádio do Serra Dourada, empate ruim em 0 a 0, tanto para Vila Nova quanto Paysandu. Em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, em jogo de viradas, o CSA, que marcou com Neto Berola duas vezes e Celsinho, venceu fora de casa o desesperado Sampaio Correia, que marcou com Esquerdinha e Mateuzinho. Em Florianópolis, no estádio da Ressacada, empate com gol para cada lado, entre Havaí, que marcou com Getúlio, e Londrina, que marcou com Leandro Almeida. Já em Maceió, no estádio do Rei Pelé, o CRB, com gols de William Santana e Everton Senna, venceu o duelo para fugir do rebaixamento diante do Lanterna Boa Esporte, que descontou com Bruno Tubaraão. E em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, o Fortaleza do técnico Rogério Senni, com gols de Bruno Melo e Gustavo Henrique, garantiu acesso à Série A e venceu fora de casa o Atlético Goianiense, que marcou com João Paulo.